Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid, aqui para o meu vídeo. E o vídeo de hoje está, vou comentar esses quatro livros aqui, do H.G. Wells. Muito interessante, muito bons livros, gostei bastante da leitura. Espero que vocês gostem aqui do vídeo. E se você é novo aqui no canal, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever. Explorar aqui o canal, está tudo organizado por playlists. Aí você consegue conhecer qual é o meu estilo de fazer as resenhas. Quando é livro teórico, tem os dois lados. Tem literatura nacional, literatura internacional. Então, eu fico convite para você explorar. E se você está sempre por aqui, já peço para você curtir, compartilhar e se inscrever, como você sempre faz. Tem o botão de e-mails aqui na descrição. E como sempre também, que tem os links na descrição. E quando você compra o livro ou outras coisas, não altera o preço para você. E você ajuda aqui o canal, então você pode utilizar o link para comprar os livros. Muito bem, então, qual é o plano de hoje? Eu li esses quatro livros aqui. Então, o Homem Invisível, dessa editora Princípios aqui. Está com um preço muito bom, né? Por isso que eu adquiri vários livros dessa editora. Gostei bastante. Então, Homem Invisível, A Ilha do Dr. Morro, eu acredito que seja essa a pronúncia, né? Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. E aqui do Guerra dos Mundos tem essa outra edição aqui, que é da Nova Fronteira de Capadoura. Eu tinha comprado uma promoção, acredito que deve estar em um preço ainda mais bacana também. Um preço interessante. Vou colocar na descrição. Então, eu vou começar do que eu gostei menos até o que eu gostei mais, fazer alguns comentários gerais da minha impressão sobre essa obra. Então, aqui, o primeiro Homem Invisível, não tem muitos comentários. Eu fiquei relativamente surpresa, porque os outros três eu gostei bastante. Esse aqui, eu daria uma nota no máximo três. E os outros, muito perto, é quatro. Se não, cinco, com certeza. Lendo, o Guerra dos Mundos já tinha lido antes. O Máquina do Tempo e a Ilha foi interessante, porque teve alguns pensamentos, reflexões sobre a nossa condição humana. Sobre os aspectos que a gente tem, que é uma das características que tem na obra, que tem até na descrição aqui, né? Que você tem reflexões. Só que o Homem Invisível é o mais chato dos três. Não tem muito roteiro, muita história. E acho que é por isso que os filmes ou séries falam adaptado, baseado no Homem Invisível. Porque aqui, na verdade, tem poucas cenas que eu lembro que aconteceram nessas outras séries ou filmes. Então, não é um livro muito legal de ler, muito solto. De repente, está lá, acontece os itens, ele fica invisível. Tem algumas cenas, mas nada que me chamem muita atenção. E, basicamente, a ideia de reflexão que eu vou trazer nos outros livros, com mais intensidade, teve mais passagens para a gente discutir, que é basicamente isso. Você vai continuar sendo moral e ético se você fosse invisível. Porque o livro, como ele ficou invisível, ele permite realizar essas várias situações para ele fazer coisas incorretas. Então, basicamente, é isso. Ao fato dele ser invisível, abre essa possibilidade de ele fazer coisas incorretas. E aí, vem essa parte ética e moral. Ele vai seguir ou não. O próximo aqui, Guerra dos Mundos, esse aqui eu já gostei bastante. É muito parecido. Como a história é muito boa, o que acontece nas séries e no filme, é bem parecido às cenas também. Tem a descrição de cenário dos personagens. É muito mais intensidade do que acontece nos outros três também. Aqui é quase o dobro de páginas. Aqui são quase 80... não, desculpe. 220 páginas. Enquanto o maior aqui é 140, 120 páginas. Então, isso dá uma diferença no quanto ele pode trabalhar e colocar de inscrições. É uma leitura muito rápida também. Tem a parte científica. Você gosta dos personagens, você se preocupa com ele, que ele vai ter que procurar a família dele. A parte que aparecem, né, os aliens, é bem interessante também. E tem algumas cenas de terror, digamos assim, que também chamam a atenção. Então, esse aqui eu gostei bastante. Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu vou gastar mais tempo nos outros dois. Mas, enfim, gostei bastante aqui. Recomendaria a leitura. Foi bem agradável. Os dois próximos aqui, A Máquina do Tempo e A Ilha, Eu fui surpreendido, não imaginei que eu ia gostar tanto. A história é muito curta, rápida. Cada um eu li em um dia, um pouco menos. E, basicamente, aqui na Máquina do Tempo, essa é a história, a premissa é simples. Você está no laboratório e a gente vê que o cientista, ele fez a Máquina do Tempo e ele viaja no tempo, simples assim. Tem algumas coisas científicas, é interessante. Se você pensar que foi escrito há quanto? Eu não lembro quanto foi, mas acho que há bastante tempo. Exatamente, quase 100 anos, um pouco mais até, foi escrito o livro. Então, é bem bacana a história. Realmente, é um clássico, mostra como características que ele trouxe aqui, outras pessoas utilizaram. Aconteceu essa mesma situação com o Lovecraft também, que eu tenho vídeo aqui no canal, vou colocar aqui no card. Com o Edgar Allan Poe também, que está tudo aqui no card, aqui também, para a gente ir complementando as discussões. Então, quando eu comecei a ler aqui, eu senti a velocidade, o jeito que ele estava escrevendo, parecido com a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Também eu já tenho vídeo aqui no canal, vou colocar aqui no card. Então, é bem interessante essa ideia de velocidade. Foi acontecendo a história com tranquilidade. E começa que é interessante que os personagens fazem uma discussão, falam, ah, legal, se eu vejo o futuro, show de bola. Como vai ser o futuro? Como vai ser a sociedade? Vai ser um comunismo, vai ser a parte artística, como a filosofia alemã, que estava, assim, na época, com grande notoriedade. Então, eu tenho esses itens, porque, mais à frente, ele resgata isso. E aí que tem essa parte interessante. Não estraga, é uma velocidade adequada, você vai gostar, vai se divertir, só por esse motivo de diversão, de prazer da leitura. Mas, se você tem um pouco mais de estudo, ou você, com facilidade, você percebe esses trechos, e aí você poderia se aprofundar. Então, ele faz isso na página 12, no começo, e mais à frente, depois, quando ele vai ao futuro e convive com essa nova sociedade, ele faz essa discussão sobre a utopia, então, ele diz que é bom, que é ruim. Aí ele faz, legal, eu estou no futuro. Eu não consigo perceber o que é bom, que é ruim, para essas pessoas, que eu estou com outro referencial. E ele começa a analisar a sociedade com o referencial dele. E quando você vai para a política, sociologia, filosofia, tem essa discussão muito comum, que é o quê? Os autores são homens do tempo dele. Então, ele vai visualizar e vai descrever as características com a quantidade de informação, por exemplo, vários filósofos não entranciparam a internet. Então, eles não conseguiram trabalhar alguns itens da teoria, se encaixam com facilidade, outros não. E esse é um dos exemplos que tem limitações, e aí tem essa discussão, será que tem limitação ou não desses filósofos ou dessas outras áreas de pesquisa, né? Antropologia, sociologia, política. Então, eu não vou contar muito para não estragar muito da história, mas tem essas passagens aqui. E, minto, são três passagens muito boas aqui, que justamente engloba essa discussão. Então, isso enriqueceu a história, que eu já estava gostando pela simplicidade, ser rápida. E quando eu vi que teve essas passagens, eu gostei mais, eu estou ainda... É por isso que eu estou comentando aqui com vocês. E aqui, eu não sei se foi o que eu mais gostei, mas me chamou muito a atenção, porque desses três, eu já tinha lido o... Como é que fala aqui? O Guerra dos Mundos. Depois, aí eu comecei com a ilha, fui Máquina do Tempo, e por último, o Homem Invisível. Então, esse aqui, eu não imaginava que ia ter tantas passagens para fazer comentários na mesma direção que aconteceu com a Máquina do Tempo. Enfim, eu não quero trazer muita informação da história para você ter o prazer da leitura, mas é um clássico, normalmente, não tem como você não contar informações que todo mundo já sabe. Enfim, é clássico, todo mundo já conhece. Mas, vamos lá então. O que acontece? Ele chega na ilha, e ele descobre que tem criaturas na ilha. E essas criaturas, ele percebe depois que elas se comunicam, e elas falam frases, como se fossem regras. E essas regras, é igualzinho, ou muito próximo da discussão, a gente pode resgatar isso mais à frente, depois que você lê o livro, após aqui, mas para frente posso ler um outro vídeo, que é das regras que acontecem com a mesma coisa do Revolução dos Bichos. Vou colocar aqui na playlist, também, o Revolução dos Bichos, que é das distopias. Porque lá os animais, eles têm frases, duas pernas é bom, quatro patas é ruim, tem lá, eu não lembro todos aqui de cor, mas essa mesma direção, casa certinho, e como o Dr. Morro, aqui, querido seja essa a pronúncia, ele é um cientista, a parte da discussão, eu resgatei aqui, o Alienista, o conto do Machado de Assis, também vai na mesma direção, eu iria colocar os dois na mesma discussão, para tratar em detalhes aqui o livro. Enfim, a leitura, o começo aqui é meio devagar mesmo, mas como o livro tem 140 páginas, com 30 páginas, ele já chega na ilha, e aí já começam os itens mesmo, que fica interessante. Então, justamente, se der das experiências e das criaturas, tem várias passagens aqui, que vem essa ideia do raciocínio, do ser o homem como espécie, o que faz a gente ser o homem? É só a gente ter uma inteligência, a gente superar o instinto, ter o instinto, então são vários caminhos aqui, com facilidade a gente escolheria os filósofos, e construir uma explicação muito bacana aqui, por isso que eu acho que enriqueceu muito, e quando você lê esses dois, você vê, nossa, quantas coisas para a gente refletir, e é por isso que no mesmo, na orelha aqui, colocou no homem invisível, olha, tem coisas para discutir, porque esses dois tem bastante, só que como eu comentei, não tem com tanta intensidade, eu não percebi tanto assim. Enfim, eu fico na dúvida se eu quero contar muito da história ou não, mas basicamente, o que acontece, quando ele encontra essas criaturas, e a convivência com o doutor, ele vai refletindo sobre isso, como vai resolver, e é rápido, então em 10, 15 páginas, resolve essa informação, depois vai para outra, a história se encerra, ele poderia colocar mais características, descrição de cenário, poderia, eu não senti nenhuma dificuldade nessa ideia de cenário, mesmo aqui no Máquina do Tempo, foi interessante, certo, eu consegui imaginar, claro que eu complementei talvez algumas coisas com séries, ou itens que eu falei, mas deu para ler com facilidade, e aqui mais duas coisas para falar da ilha, então tem essa ideia da imaginação, do instinto, do ser o homem, como eu acabei de comentar, temos a ideia das leis, então quando acabou essa lei, que eu comentei da revolução dos bichos, então essa é a ideia, se Deus está morto, tudo é permitido, essa outra discussão filosófica que tem no crime e castigo, que temos também nos irmãos Karamazov, que está até aqui a minha edição, crime e castigo, eu tenho já gravado, posso colocar aqui no card, ou na descrição, esses outros aqui, irmãos Karamazov, vão aparecer no futuro próximo, e um outro item, que eu pegaria, eu lembrei da ideia dos gregos, do conhecimento dos gregos, que o deus gregos lá roubou o fogo, e deu para o fogo, roubou o fogo, deu para os homens, e os homens têm esse conhecimento, que as criaturas, elas não sabiam fazer o fogo, então captei aqui, e falei, ah, essa história do fogo clássica, sempre aparece, eu achei, então chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado dos comentários, espero que tenha incentivado, a você ler os livros, principalmente, esses dois, e que eu gostei bastante, o Guerra dos Monstros, vai ser o mais clássico, né, dessas quatro aqui, não sei se bem que o Homem Visível, tem bastante filmes e séries também, então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, chegou até aqui, muito obrigado, vocês de curtir, compartilhar, e se inscrever, botão de membros, faça comentários aqui, se você já leu, gostou, não gostou, se você quer um vídeo individual, de cada um, que eu possa trazer, com mais calma também, enfim, lembrando, tem os links de compra na descrição, se você comprar, você ajuda o canal, então é isso, muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo,